Boa tarde meus amigos que curtem o canal da revisa car aqui quem vos fala é o Luiz estamos fazendo mais um videozinho aí para rapaziada que gosta do sistema automotivo bem é o seguinte meus amigos o cliente chegou aqui na oficina nos relatando que o carro tava trepidando trabalhando mal ruim de pegar de manhã fraco né bem investigando aqui constatamos que o defeito desse carro deixa eu tirar um pouco do zoom aqui era fuga do cabo de velas do cabo de vela e a vela do primeiro cilindro esse era o defeito desse carro aqui o primeiro cilindro aqui tava dando fuga nesse cabo automaticamente a vela já tava bem gasta também bem ruim e como esse carro aqui já tem uma certa rodagem é um carrinho meio velhinho daí expliquei o cliente aqui que o defeito era só esse né trocar cabo e vela trocar o rotor também resolvi o problema mas o cliente resolveu fazer uma revisão no carro esse é o serviço correto a ser feito né fazer uma visão no carro a geralzinha eu vou mostrar pra vocês aqui isso aqui é a caneta tá vendo dois bicos os bicos aqui na dimensão desses furinhos aqui ó eu não fiz esse vídeo eu não filmei essa parte eu acabei esquecendo eu já limpei os bicos aqui tá aqui na minha mão se você olhar aqui a parte inferior dele a parte de baixo onde injeta o combustível tá limpo em cima tá vendo limpinho aqui tava tudo carbonizado tudo preto olha aqui ó tá vendo os quatro bicos aqui ó um dois três quatro já foram limpos e vamos trocar o filtro de ar também já tá bem sujinho como a gente limpou os bicos vamos trocar o filtro de combustível ficar lá atrás e trocar os bicos tem que trocar filtro meus amigos não tem jeito é que nem você trocar o óleo e não trocar o filtro de óleo pô limpo os bicos tem que trocar o óleo e correr dentada esse carro a correnta desse carro aqui o cliente pediu para dar uma olhada tá boazinha se fosse trocar por tempo já teria que eu teria que trocar a correr por tempo que já tem cinco anos o cliente falou como a correia tá boa ele pediu para não trocar não tá vendo o tensionador foi trocado anteriormente a correntada ainda roda bastante olha aqui ó não tá ressecado apesar de ter cinco anos que trocou mas o carro nesse período que o cliente comprou esse carro ele não anda com carro então eu não vou trocar a correia sem necessidade né apesar do tempo tá vendo a numeração aqui ó tá novinho nem marca direito na correia não vou fazer isso com cliente que é sacanagem e outra coisa também temos aqui ó direção hidráulica a bomba da direção temos aqui o tensionador pega duas polias nele o tensionador da correia poli v que essa aqui meus amigos correia poli v gigantesca o tamanho dessa corrente gigante muito grande mesmo dá várias voltas aqui nós temos aqui em baixo a bomba d'água inclusive trocou essa bomba d'água olha aqui ó bomba d'água novinha botou uma bomba d'água nova temos aqui alternador também que ele trocou em outra oficina que ele tá vendo aqui ó alternador novinho e teve problema anteriormente com esse alternador também e ele pediu também pra gente ver um barulho que tinha no motor né ou seja é o rolamento do compressor vou dar um zoom aqui é um zoom aqui ó o compressor aqui em baixo roncando muito esse aqui tem um rolamento nessa pole rodando aqui ó eu vou dar uma rodada nela aqui pra vocês tentar ouvir o barulho ó não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho ó agora acho que deu pra ouvir e esse compressor também aqui é o frontal do compressor aqui a polia se vocês analisarem aqui ó tá vendo tá sujo de óleo aqui tá sequinho aqui na polia tá seco na parte de trás mas entre a polia o frontal ó tá cagado de óleo óleo tá sujo de óleo aqui dentro desse compressor tem um selo selo mesmo onde pega o gás 134 a esse selo também tá vazando automaticamente quando eu tirar o compressor fora vou tocar o rolamento e automaticamente eu vou abrir o compressor e trocar o selo é o serviço correto a ser feito bom e é isso aí meus amigos vou terminar aqui tô esperando as peças chegar que é os cabos de velas as velas o rotor que é esse aqui também né o cozinho aqui certo é o seguinte esse é o motor ap 2.0 motorzaço se eu tivesse um carro desse eu não venderia por causa do motor porque não se faz mais morto que nem antigamente né faz mais uma pequena antigamente o motor de antigamente era era o motor dá mais esse motor ap até quando tiver tudo montadinho aí quando chegar os cabos de velas as velas eu dou um continuo vídeo aí tá bom meus amigos até aqui também é o mapa corboleta também que eu esqueci de falar vou dar limpeza nele apesar desse corboleta não ser eletrônico tá vendo manual atuador de marcha lenta retirar ele também para dar limpeza na base aqui ó a limpeza na base da limpeza na borboleta que pega aqui dentro e vai ficar tudo bonitinho depois passar a projeção nele regular ele todinho vai ficar legal vai ficar lindão tá daqui a pouco eu dou contigo no vídeo aí quando tiver tudo certinho as peças chegarem aí botar os cabos de velas velas que é tudo bonitinho eu dou um contigo no vídeo aí tá bom abraço aí meus amigos tá com deus meus amigos estou de volta bem aqui chegou as peças aqui acabou de chegar as peças aqui é o conjuntinho aqui ó o ringue de bicos também tem aqui a junta do corpo borboleta aqui só aqui ó as travinhas os bicos também vieram tá aqui também o jogo de vela tudo original tá meus amigas ngk abriu aqui pra você ver e também o filtro de combustível esse aqui eu ainda não tirei eu vou tirar do lugar mas é esse mesmo já já conferir de uma olhada lá embaixo é o mesmo filtro e também tem um filtro de acta aqui dentro novinho e aqui o cabo de vela também é um dia cá abri vela já cá bem o seguinte vou botar essas peças no lugar e depois tiver tudo prontinho tudo estalagem vou ligar o carro e do mais uma pontinho nesse vídeo aí tá bom meus amigos tamo junto aí tá abraço o dia meus amigos dando continuação ao vídeo aí nesse ontem o rolamento do compressor como eu tinha falado tá vendo aqui ó não deu tempo pra fazer o filmezinho referente à troca dele tá meio ocupado na verdade eu acabei de chegar aqui na oficina agora desse rolamento foi trocado lá do compressor e por dentro o motor já tá funcionando lindamente eu não tenho mais rateado tal tá redondinho perfeito é isso aí meus amigos bem voltando aqui né relembrando o cabo de vela as velas defesa dos bicos cor borboleta regulagem do sistema rolamento esse aí meu amigo tá prontinho show de bola botou a pei lindão uma tomadinha aqui também do atuador de marcha lenta como já tá montado aqui não dá pra ver que ela pega aqui embaixo peças velhas aí e outro cabo é mais um carro pronto aí mais ou menos gostou aí dá um link um like no vídeo aí e tem mais uns quatro vídeos de motor a pei que eu ainda vou colocar ainda mas já está pronto de troca do corredentada arranque alternador eu não tive tempo de colocar tá bom mas forte abraço aí rapaziada que curta o canal da rede da caia bom dia bom dia meus amigos que curta o canal da rede da caia que a luz aqui retornando ao vídeo aí o carro já tá pronto o motor já tá funcionando redondinho motor nem se mexe tirar o zoom aqui o motor tá redondinho o carro chegou aqui tripidando, rateando, o carro realmente tava muito ruim daí foi trocado todos aqueles itens né que eu já tinha falado anteriormente cabo vela, motor, empresa de bico, TBI trocou a tomadinha também do atuador de marcha lenta o rolamento lá do compressor não faz mais barulho ó faz tudo barulho do motor motorzinha aqui ficou show de bola a corzãozinha básica muita coisa não ela tá pronta aí tá meus amigos e as peças velhas aqui ó tá tudo aqui no chão o rolamento do compressor também tá aqui ó eu esqueci também de filmar a troca do rolamento do compressor já foi trocado tá meus amigos vê se o rolamento aqui pega lá no compressor lá embaixo tá vendo meu dedo apontado lá embaixo ó e pega lá embaixo lá no compressor vamos mais amigos e é isso aí mais um Santana pronto aí mais um carrinho pronto aí não gostou do vídeo aí ó dá uma moral aí dá uma curtida do nosso canal aí vamos juntar até o próximo vídeo um abraço aí fique com Deus um bom dia quando é só você o tempo pode ser difícil quando não há ninguém vamos lá vamos lá